Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, caralho, tá maluco, porra, tá cego, é o Niel, é o Niel, tá cego Brotei no serrão e trombei o Niel e já me aplicou o guim Me levou pro barraco pra nós foder gostosim Me levou pro barraco pra nós foder gostosim Vou jogando a buceta, subindo o balão, é putaria na onda da droga Taca anime o cacete, me bota de quarta e come minha xota É uma noite nada a mais, é uma noite nada a mais É uma noite nada a mais, só quero foder gostosim É uma noite nada a mais, é uma noite nada a mais Era só o que eu queria pra hoje, melhor forma pra porrer Era só o que eu queria pra hoje, melhor forma pra porrer Aziadinho, aziadinho, você tinha fumaça e sexo Aziadinho, aziadinho, você tinha fumaça e sexo Me foder, 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 me transa, transa, transa Se acaba no piru até o dia clarinha Me foder, 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 me transa, transa Se acaba no piru até o dia clarinha Me foder, 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 me transa, transa, transa Se acaba no piru até o dia clarinha Taca em mim o cacete, me bota de quarto e come minha xota Tiozi conio da serra, na onda da droga